Tem que trabalhar muito o foco do cachorro. Muito. O que é trabalhar o foco do cachorro? Aquele cachorro, a maioria dos cachorros, se vocês prestarem atenção, e aí vocês, dentro de vocês, vão entender o que eu tô falando. O cachorro de vocês, quando vocês saem pra passear, agora esquece, tá, galera? Tô falando com a galera que tá com o cachorro mal socializado e sociabilizado. Quando vocês saem com o cachorro de vocês, ele não consegue nem olhar pra vocês. É mentira o que eu tô falando aqui, galera? Pra quem tem cachorro não socializando. Escreve aí. Se é mentira. Ou se é verdade. O cachorro nem olha pra vocês. Não tem foco nenhum. Ele olha pra frente, ele olha pro lado, ele passa debaixo da roda, ele entra dentro da árvore, ele sai do outro lado, ele pula na esquina, ele dá a cambalhota, ele tenta tirar a coleira. Ele não sabe o que ele faz. Ele tá mais perdido que segue em tiroteio. O cachorro não tem foco. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não tem nada. Isso pra quem consegue sair pro cachorro? Pra quem não consegue, já dentro de casa você vê que o cachorro não tem foco. Parece que o cachorro que tá preso, né? Sim. Por quê? O cachorro não tem foco. Foi estimulado errado. Foi feito coisas erradas. Deve ser uma merda. Você não conseguir sair pra sear com o seu cachorro. Porque, cara, é um momento de tanto prazer, velho. E a falta de socialização é isso. Aí tem aqui, ó. Como resolver. Uma das principais coisas que vocês pecam bastante, prestem atenção nisso. Vocês levam o cachorro de vocês ao erro. Quem faz certo nunca leva pro erro. Você chega aqui. Vamos supor que o erro tá aqui, ó. Nesse quadrinho aqui. Tá? Eu vou chegar aqui. 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 Eu vou descer pra cá. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quando eu achar que realmente o meu cachorro estiver pronto. Pronto mesmo. Eu treinei. Eu fiz. Eu participei das aulas. Igual eu falo do ensino, né? Eu fui na aula. A professora deu a aula. Eu fiz a prova. Eu fiz a matéria. Eu vou levar ele pro chefão. E vocês fazem isso aqui. Direto do meu atento. Vem no chefão. É aí, o chefão mata vocês. Vocês pulam muitas etapas, gente. E essas etapas que... Literalmente. Foda em vocês. Vocês passam da faixa branca. Aí vocês vão pra faixa amarela. Ensino o cachorro de vocês a sentar e deitar. E daqui a pouco... Tchum. Querem chegar na faixa preta. Na hora de resolver o problema, vocês não podem expor o cachorro de vocês ao problema. Se o problema de vocês é outros cães, vocês não podem expor o cachorro de vocês a outros cães. Não expor o cachorro, tá? Ao erro. O cachorro tem que tá focado. O cachorro tem que ter uma educação. Você tem que ensinar isso pra ele. Você vai fazer uma apresentação controlada e você vai tratar ele como se ele fosse um filhote, mesmo ele sendo um adulto. Porque você tá fazendo o processo completo. Boop! Obrigado.